E aí pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como customizar o Ubuntu. Vocês vão ver que o resultado no final do vídeo, cara, ele vai ficar lindo. E de preferência, se vocês quiserem, tipo, pausar o vídeo agora, pular lá pro final e ver o resultado do Ubuntu, cara, ele vai ficar sensacional. Então, vamos começar a nossa edição. Vocês podem ver, o meu Ubuntu ele tá zerado, tipo, ele não tem nada, como vocês podem ver, ele tá purão. Eu acabei de fazer a instalação do meu Ubuntu. E agora a gente vai começar a fazer a personalização dele. A primeira etapa é, vocês têm alguma placa de vídeo? Se vocês têm alguma placa de vídeo, a gente vai ter que configurar essa placa de vídeo. E o Ubuntu tem um suporte de driver. Como que a gente faz pra acionar ele? A gente pode vir aqui no terminal e digitar, sub-s, vamos entrar como root. Agora a gente vai digitar, Ubuntu, tracinho, drivers. Você vai ver, ele vai nos dar essa interface de linha de comando pra gente fazer a instalação dos nossos drivers. Aqui a gente tem a opção de listar, a listagem OEM, que é uma listagem de desenvolvedor. A gente tem os devices, que seriam os dispositivos, a instalação e o debugger das informações. No caso, pra vocês fazerem a instalação dos drivers no seu dispositivo, ele já auto-configurar. Como que vocês fazem? Vocês vão colocar Ubuntu, tracinho, drivers. Ubuntu, tracinho, drivers. E coloca install. Vamos ver. Ele não retornou nada pra mim, por causa que eu já tenho a minha NVID instalada. Então se a gente vir aqui e clicar em device. Digitar device. Vamos ver o que ele nos retorna. Então, ele tá mostrando aqui que eu tenho os seguintes drivers pro meu dispositivo. No caso, eu tenho uma NVIDI 960M. Ok? Beleza? Essa parte aqui da nossa interface, do nosso processamento gráfico, já está feita. A gente vai vir aqui também. Outro caminho. A gente pode digitar aqui. ADD. Ele já vai vir pra essa interface, do driver. Aí você vai vir aqui no software NVIDIA. Ele vai começar aqui, procurando drivers. Aqui a gente vai ter duas opções. E qual que é a diferença, pessoal? Por exemplo, a minha placa, ela é híbrida. Então, eu vou ter um suporte Novoe. Como é que funciona um suporte Novoe? Eu vou ter um Shorg rodando na minha placa normal. Por exemplo, uma placa Dell. Que eu tenho aqui, se eu não me engano, é a 430. Ou é a 440 da Dell. Da Dell, não. Da Intel. E do lado, eu tenho uma placa 960M NVIDIA. No caso, a minha placa é híbrida. Porque lá tem essas duas placas. O que que eu vou fazer? Quando eu utilizo o Novoe, eu separo o processamento. Eu coloco o processamento gráfico nenhum. E deixo a outra completamente dedicada. No caso, como eu prefiro deixar tudo em cima da NVIDIA. Por causa que a minha outra placa não é tão potente. E os gráficos do computador não fica tão bonito. A hora da vez de se ver. Eu deixo na opção da apenas NVIDIA. Então, a NVIDIA vai fazer tanto o processamento gráfico. Tanto o processamento das aplicações. Tanto é que esse vídeo que vocês estão vendo aqui, ele tá sendo gravado em cima da NVIDIA. Utilizando o codec da NVIDIA. No caso, do OBS. Você vê aí. Eu acho que se eu clicar aqui em configurações, dá pra vocês verem. Aqui, o encoder dele vai pro hardware. Que no caso é a minha placa NVIDIA com o codec NVENC. Beleza? Ok. Aí agora a gente vai partir pra parte da instalação. Se a gente clicar aqui e digitar TW, não vai aparecer nada. Então, a gente vai começar a fazer a instalação do nosso Gnome Shell. Então. Sudo, já tô com o suudo. APT. Install. Gnome-shell. O que que é o Gnome Shell? É ele que vai nos permitir adicionar ADD11. É ele que vai nos permitir a... Editar essa barra da superfície. E o que a gente pode fazer também que é bem legal. Deixa eu ver como que eu faço aqui pra vocês. Isso aqui. Sudo. APT. Install. Nome-shell. Tá assim. Então aqui. Opa. Volta. Aqui. Aqui eu tenho todas as extensões nativas que o próprio repositório do Ubuntu nos oferece. Eu vou fazer um full aqui. Pra instalar. Opa. Tem que colocar o get aqui do lado. Vocês podem ver, é coisa pequena. É só 45 MB. Ele vai baixar rapidinho. Ele vai baixar rapidinho. E agora a gente vai partir pra parte da configuração da nossa interface. Então a gente vai clicar no botão Super ou botão Windows. No Gnome vai aparecer isso aqui pra vocês. Na minha outra interface, vocês vão clicar no seu menu de gerenciamento. Aqui vocês vão digitar TW e vai abrir o Twix, que é o aplicativo do gerenciamento da nossa interface. Vocês vão clicar aqui em aparência e vocês vão ver que isso aqui não vai estar habilitado. Qual que é o erro? Então, vocês podem ver que quando essa segunda parte do vídeo, eu comecei ela através do OBS. Por quê? Quando eu fiz a instalação do Gnome Shell, eu tive que reiniciar o sistema ou utilizar esse simples comandinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu não vou executar. sudo, opa, sudo, Gnome Shell, opa, Shell, menos, menos, replace. E ele vai reestartar a minha interface gráfica, certo? Beleza. Aí, como que vocês vão fazer pra vocês solucionarem esse probleminha aqui do Shell de vocês? Vocês vão vir aqui em extensões e vocês vão ver que aqui todas as extensões estão visíveis. E o legal é que se a gente clicar aqui com o botão direito, New Folder, vou dar tipo um exemplo, o que que acontece? Ela não vai criar a nossa pasta. Por quê? Agora, a gente vai começar a personalizar a nossa interface. Então, vamos descer aqui embaixo. E vocês vão clicar aqui, ó. User de Team. Essa extensão vai permitir que a gente instale temas de terceiros do nosso sistema operacional. Beleza? Então, vamos subir lá em cima. Opa, perdão. Vocês vão habilitar essa extensão e vocês vão clicar em aparência. Porém, o de vocês podem não habilitar isso aqui. E o que que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no X, fechar o programa, TW, e vocês vão iniciar novamente a aplicação. E vocês vão ver que isso aqui vai estar liberado pra vocês. Aqui em extensões, eu vou aplicar o menu, pra ele mostrar esse menu aqui lateral, como vocês podem ver. Eu achei ele bem interessante. Ou vocês podem colocar o Arc Menu. Ele também é uma alternativa bem interessante, já que ele te dá a parte do usuário. Alguns Home Space, que você deixa mapeado. E configurações básicas. Beleza? Auto Move Windows. Vamos colocar Bluetooth Quick Connection. No caso, eu utilizo dispositivos Bluetooth no meu desktop ou no meu computador. Então, eu gosto de deixar essa extensão habilitada. Pra quando eu tiver um Bluetooth, ele já aparecer bem aqui. O Caffeine é pro computador não suspender, no caso, ele não entrar em hibernação. No caso aqui, eu vou clicar em opções. Vocês podem ver, ele já tá com o parão de fonte normal, pequeno. Então, eu venho aqui, por exemplo. Recode, vamos ver aqui em desktop. Opa, desktop eu não tenho nada. Então, você vai vir aqui em new folder, a gente tá teste. Vocês podem ver que essa pasta acabou de aparecer. Por causa que a extensão permite a gente colocar ícones na área de trabalho. Então, vamos subir aqui. Qual outra? Aqui, a gente pode habilitar essa opção e ela vai dar a usabilidade. Tipo, a gente consegue conectar ou não. Mas, eita, parece que a gente tem um erro nessa extensão. É. Que pena, não vai dar pra gente utilizar ela. Essa era uma extensão, galera, que antigamente, tipo, Ah, eu quero desconectar do Wi-Fi. Então, eu entrava aqui e tinha o disconnect. Aí, funcionava. Era bem legal. Desconnect o Wi-Fi. Aqui, aí a gente vê aqui o Wi-Fi. Beleza. Não é esse disconnect que eu tô falando. É, por exemplo, ela... Ela ficava tentando desconectar toda hora na rede com uma chave errada. Aí, ele evitava que esse tipo de problema acontecesse. No caso, eu nunca vi essa extensão. Vamos ver como que ela funciona. Pra você desenhar na sua interface. Beleza. Worked by. Vamos ver como que ela funciona. É, ctrl... Não. É super alt d. Opa. Eita. Caramba, olha que legal, pessoal. Dá pra gente desenhar, literalmente, nosso interface. Bem bacana. Ctrl Alt D também pra sair. Livre do Remote. Vamos, ctrl D. F1. Alt F1. E tem aí o que eu quero esse F1. Bem legal. Vamos ver qual mais. O GPS, ele é bem legal. Que é um... Ele fica bem aqui em cima. Então, por exemplo. Tudo que eu copiar. Fica... Aparece aqui em cima. Por exemplo. Vou, ctrl Alt T. Ele abriu o terminal. Sei lá. Digitei isso aqui. E vim aqui. E copiei. Vocês viram? Ele pega e marca aqui que eu copiei o comandose. A no encontrado. Que tá aqui. Então, por exemplo. Vou digitar PWD. E vou copiar o resultado. Opa. Que vocês podem ver. Já tá aparecendo. E é bem legal. Beleza. Opa. Vamos apagar aqui. Clear. Não vamos mexer no histórico. Certo. Nunca vi como é que funciona esse GameMod. Vamos dar uma olhada nele. Notification. Ah tá. Isso aqui é pra desabilitar notificações. Essas coisas pra galera que gosta de jogar. No caso isso aqui é pra mostrar o uso do disco. High Active Button. Vamos ver. High Top Bar. No caso é pra ele sumir com essa barra aqui de cima. Eu não quero porque eu gosto de utilizar ela. Essa extensão que eu não conheço. Hoje não tá. Woodkit. Bud. Mile Clock. Deixar o Clock ativo. Cadê, cadê? Pomo Doro. Eu acho bem legal o Pomo Doro porque. Ah é. Eu quero marcar uma atividade e eu preciso de um certo tempo. Tipo. Ah. Eu vou estudar e vou colocar o Pomo Doro pra ficar tipo. Cinco minutos. Então tipo daqui cinco minutos eu paro de estudar. Um exemplo. O Place Indicator é no caso aquela extensão clássica pra gente ver o que a gente tem aqui do lado. Isso aqui ele vai permitir que a gente tire o Sprint Shot da tela. Vamos descer. No caso isso aqui é pra mostrar o endereço IP. Aqui. Das interfaces. Isso aqui é bem interessante quando a gente tem tipo. Várias interfaces conectadas. Aham. Time. Não. Não. Que interessante. Ah não. Vou subir aqui. Cadê a do. A nosso Dash. Dash to Docker. Não. Desktop. Drop Icons. Deixa eu ver. Dash. Vamos do Dash. Não. Não é essa. Também não é essa aqui do Dash. Tipo. Perdão. Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui no Firefox. Vamos. Digitar aqui. Ahn. Dash. Gnome. Acho que eu escrevi errado. Não, não. Dash to Dock. Aqui. Essa extensão. Fazer a instalação do nosso Firefox. ADD. OK. Vamos ver se precisa reiniciar o navegador pra habilitar a extensão. Beleza. Eu já consigo fazer a instalação. Então eu vou clicar aqui em Install. Vamos aguardar um momento. Beleza. Subiu. Aqui. A gente já tá com a Dash. Do Ubuntu. Lembra que a gente tinha clicado. Já abritou aqui do lado. Então vamos iniciar o TW de novo. Extensões. Cadê? Dash to Dock. Aqui. Dash to Dock. No caso. Vou colocar ela pra ser sempre fixa. Aqui. Tem esse espaço. Via painel. Que ela fica desse jeito que vocês podem ver. Tem essa opção aqui no final. Vou reduzir pra 16 pixels. Eu acho um tamanho legal. Ou 24. Vou colocar ela. Opa. Eita. Por que você não quer mudar? Vamos voltar. Dash to Dock. Ubuntu. Dash. Dash. Beleza. Ela ainda tá aqui. Dash to Dock. Ok. Showing all. Waters. Tá aqui. Beleza. Já começou a acertar. Já começou a acertar. Como vocês podem ver. A partir do tempo do usuário que eu tô utilizando. Ela já começou a modificar. Beleza. Beleza. Certo. Aqui já tá. Tá aqui. Beleza. Vamos fechar. Fecha mesmo. Beleza. Já terminamos de configurar a nossa Docker. Aqui. Aqui. Agora. O que que dá pra gente tirar. Vocês viram como fica. Pelo menos pra mim. A área de trabalho fica muito mais bonita. Beleza. Olha aqui. Beleza. Agora a gente vai começar a parte dos ícones. Então vai ser. Flat. Opa. Flat Mix. Flat Mix mesmo. É remix. Eu falei errado. Esse. Esse aqui. Se eu não me engano. Vamos descer. Vamos importar o repositório. Opa. Aqui. Aqui. Beleza. Já atualizou. O repositório. Beleza. Então. Consulo. Optininstall. Flat. Remix. Fazer a instalação. Opa. Deixa eu ter que colocar o get. Aqui do lado. Get. Aí. Enquanto ele baixa. Aqui. Ele tá baixando o tema. Mais. Os ícones. A internet resolveu colaborar dessa vez. Então vamos embora. Vai terminar aqui rapidinho. É. Enquanto ele. Termina de fazer a instalação. Vamos pros papéis de paredes. Opa. 4K. Vamos dar uma olhadinha. Nos. Papéis de paredes. Aí o papel de paredes de agosto. Cada pessoa utiliza o seu. No caso o meu. Como vai ser o tema mais azul. Esse papel de paredes. Eu acho que ficaria bonito. Mas eu acho que ele não é do tamanho do meu. Do volote. Vamos pesquisar aqui. Dark. Aham. Flat. Vamos ver o que ele tem. Bacana. Bacana esse aqui. Gostei desse. Só tem Naruto aqui. Gente. Ou a impressão minha. Tá terminando. Opa. Aí. Vou te ver o que ele tem. Fode config. Vamos ver. Essa foto aqui é mais bonita. Essa aqui também. Vamos ver Pô cara, tem um monte de imagens bem legais aqui Essa aqui é bonita Vamos salvar ela Pictures Safe Closer Esse aqui é bacana, se não me engano é daquele anime dos titãs, é, ataque dos titãs Papel de parede pro vídeo esse aqui cara, olha que massa esse design, esse com certeza vai ser, save s, ok Vamos aqui abrir o UTW de novo Vocês podem ver aqui ó, ele já realizou a instalação, agora a gente vai começar a configurar os temas e os ícones, então vem aqui, extensões ou aparência Pessoal, eu gosto mais do vermelho ou do azul Mas aí vai a critério de cada um, por exemplo, o meu é o azul sem borda, aqui, o meu, olha aqui ó, como ele já começou a trocar, essa parte aqui da, da borda, da aplicação já mudou, já mudou, vamos ver o de cursor, então eu vou começar com o Yuru mesmo, ó, Yaru a parte de ícones, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tenho um blue normal, blue dark, blue light, ele vai mudando É um contraste bem legal, pra mim eu gosto desse aqui com o tema vermelho, azul e vermelho, acho que fica bem legal Aqui na parte do Gnob Shell, vocês já viram que já apareceram os ícones que eu instalei Então no caso eu vou colocar, vou mostrar se tá, esse aqui já ficou mais transparente, vocês podem ver aqui ó, aqui ó, aqui, agora se a gente vir aqui e colocar o Full Pyro, ó, vou prestar atenção Olha, olha o relevo aqui ó, como tá ficando Tudo isso vai mudando, vocês tem que ir nos pequenos detalhes Então, pra cá, vocês podem ter a opção de deixar essa borda aqui, apenas no desenho, como vocês podem ver Ou, vocês podem colocar o Miami Full Dark Desktop, que é esse aqui, que pra mim é o que mais me agrada Certo? Agora a gente tem o Background Vamos selecionar o Background, se não me engano dá pra trocar por aqui também Pictures Deixa eu ver se é esse aqui Opa, não era esse aqui, mas olha como fica show o nosso O Alpa, o nosso sistema Apenas com poucas alterações Como é que Já vai dando aquele tcham personalizado nosso Olha, deixa eu abaixar Como fica legal Agora vamos aquele lá do ataque do Titã Olha Cara, fica O contraste do transparente Aqui de cima A cor dos ícones vermelhas E a cor de destaque azul com preto Cara, tá ficando sensacional o nosso desktop Agora O que que a gente vai fazer? Vamos começar a personalizar o nosso Shell Que é a parte do terminal que a gente vai utilizar Então, vocês tem a opção de deixar padrão Tipo assim, ele já fica muito bonito, pelo menos ao mover Mas eu prefiro utilizar o apt-get install Terminator Cadê Terminator Aqui Deixa ele fazer a instalação Beleza Agora a gente vai clicar até na Opa Terminator Vocês vão ver que é esse terminal aqui Que eu acabei de fazer a instalação Botão direito Adicionar os favoritos Ele já vai Opa Ele já vai começar a aparecer bem aqui Então vamos clicar aqui em Kit Vamos sair desse terminal E já vamos começar a utilizar O Terminator Outro passo Pessoal É a gente clicar aqui E vir em configurações E Vim aqui Cadê Cadê Applications Aqui Você vai digitar DE Default Applications Você vai Procurar aqui Cadê Vídeo E-mail Cadê 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 Ok Agora a gente vai começar A personalizar o Shell ao apdget install fish Aí a gente vai vir aqui ó Vamos pesquisar O tracinho ByFish que ele vai no resto tornar um gerenciador de pacote chamado OMF se não me engano, OMF, é? OMF pode vir aqui embaixo ele já vem com a beleza, ele já vai fazer a instalação vamos instalar o vocês podem ver, eu tinha comentado com vocês no início do vídeo que o sistema estava true e ele estava true mesmo, tanto é que vocês viram que deu o curl e ele estava aqui para ele terminar de baixar o instalador do FISH já instalou o FISH aqui, como vocês podem ver OMF, opa, OMF OMF, FISH OMF, beleza, já foi instalado aqui, agora a gente vai clicar o Batman, opa, eu tinha errado, deixa eu, cadê o o busca, o share aqui aqui vamos instalar o tema Batman cara, o hotel aqui eu acho mais bonito aí, beleza, já instalou, até que vocês viram que o terminal mudou ele estava assim e ficou assim então, agora aqui a gente já tem o CD barra VLP, já certi, beleza VWD, no diretório home vocês podem clicar aqui com o botão direito vir em, cadê, cadê, preferências e começar a configurar normalmente eu gosto de tirar o scroll vamos ver aqui, strolling e a gente vai clicar aqui, ó Infinity Stroback que é o que? ele vai tirar o limite de 500 linhas então, por exemplo, lá eu printo o arquivo que tem mais de 500 linhas ele vai continuar o histórico ainda do terminal, que é algo bem interessante dentro aqui das Colors deixa eu ver se eu faço no top beleza vocês podem ver que eu estou digitando ls pelo best eu acho que deve ser um pouco mais visível então, é azul branco aqui as cores do sistema vocês podem ver velho aqui se a gente colocar opa cadê, cadê aqui vamos colocar a cor, sei lá clicar aqui a DD azul ou azul mais escuro aqui clicaria com black round black a transparência a gente pode controlar aqui também no caso zero aí ó olha que bacana a transparência aqui embaixo mais o que eu estou digitando o terminal isso fica ruim porque, por exemplo depende do papel de parede independente de como fica ó mal dá pra vocês verem onde está o terminal ah, por exemplo eu tenho esses dois ícones deixa eu abaixar eles aqui aí tá aqui o terminal tá ali então, por exemplo apt sudo apt update fica assim por mim eu prefiro utilizar um pouco mais opaco o background então vou vir aqui vou pro profiles background vou colocar pelo menos uns 33 pra eu já ter noção do que é papel de parede e o que que é a saída do terminal pra ficar mais legal ainda pra combinar ainda mais com o tema o que que a gente consegue fazer aqui ó veja a gente combinando com o tema tanto é que vocês podem ver a cor do chitã e a cor aqui viu fish a mesma coisa só que tipo o fish ele já tem a sua por própria do input que é vermelho beleza o que que a gente pode fazer a mais a gente já fez a instalação do tema vamos ver aqui aí então a gente vai instalar o snap então sudo apt fish csh barra bid barra fish acho que o fish não tá aqui tá aqui enfim o o o a o destrói opa csh fish, beleza, trocamos agora a gente vai fazer um sudo b2s, entra como fish beleza, pt install snap opa, snap deixa ele terminar de fazer a instalação rapidinho beleza, agora pra mim o que eu costumo utilizar do snap então eu vou fazer snap opa eu acho que ele já tem como padrão aqui deixa eu ver stop template, install line vai ser snap install snap store acho que é assim que estreve snap starts are already started poxa, já? estranho prontei é, acho que estava instalado localmente já beleza, ele deu um erro de file code connect vamos sair do root e ver se ele consegue executar só só acho que está no update só acho que está no update ou a gente pode vir aqui e digitar snaptraffic, se eu não me engano, snaptraffic, snapstore, aqui snaptraffic, por exemplo eu vou instalar o meu e-mail, vou ver as alternativas, galera, pra mim, o que eu mais gosto é o MySprink, vocês podem testar o outro, fica a ideia de vocês, porque pra mim esse aqui é o mais legal, ele já te dá a tag de instalação aqui, tá meio bugado essa loja, então, ok, deixa ele terminar de fazer a instalação, e isso com o pessoal aí que eu tô um pouquinho gripado, mas bora lá, aí a internet tá ajudando, aí, tava terminando de fazer o download do snap, da atualização, e agora ele tá baixando a programificação, é bem rapidinho, já já termina, beleza, enquanto isso, pessoal, eu vou tá mostrando o gerenciador de tarefa pra vocês, que é o que eu utilizo, que é o Zenkit, Zenkit, ele tem o Zenkit Shudo, e o Zenkit, eu não sabia que o Zenkit Shudo já tava pra snap, bacana, aqui, opa, deixa eu ver qual que é esse, ah, esse era o do e-mail, né, é, verdade, é bem bacana essa plataforma, depois se vocês quiserem trazer uns vídeos especialmente sobre ela, eu trago, sem problema, e esse aqui é o Zenkit, ele é, basicamente, uma, basicamente, uma plataforma de Shudo, como vocês podem ver aqui, ó, você vai triando os seus afazeres, e o que você tem que fazer, com o quadro Kanban, e o quadro de tabela, de lista, é bem legal, Mindmaps, que é esse tipo de mapa aqui que vocês não veram, então, vamos clicar aqui em install, pegar a sintaxe de instalação, deixa eu já aproveitar e instalar os dois, que eu já utilizo, tanto o Zenkit Shudo, tanto o Zenkit, instalar o Zenkit, Zenkit Shudo, esperar ele começar, beleza, já começou, agora a gente vai configurar o nosso e-mail, caramba, velho, caramba, velho, será que você não vai abrir, você vai, caramba, a aplicação vai me trovar mesmo, ou, a aplicação me trovar, bora lá snap start 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 eu já conheço como é que funciona a aplicação beleza vamos colocar o nome do caso se não me engano eu já tenho minha conta aqui vamos ver aí beleza já tem recomendo a quem não tem utilizar essa plataforma de e-mail ela é muito boa no caso eu vou utilizar o google g switch vocês podem utilizar os outros mecanismos de e-mails que vocês tem aqui guardar a confirmação beleza não sei se vocês escutaram o barulhinho mas acabou de chegar aqui conectando no google conectou um só subnome ok 8 dólares se o dólar não tivesse tão caro até animava comprar a versão pro desse aplicativo ele é bem bacana vocês vão ver aqui aqui ele vai começar a carregar minha lista de e-mails como vocês podem ver aí tipo todo e-mail que eu recebo eu já recebo aqui ou eu também poderia utilizar o o so Opa, opa, aí. É o Bird, né. Peraí, entra esse e-mail. Aqui, que é o Thunderbird, que é da Firefox. Também é um gerenciador de e-mail sensacional. Beleza. A parte do e-mail já tá pronta. Agora a gente vai vir, opa, Zenkit, Zenkit e Zenkit. Vamos ver se esses não me trollam. Eu lembro a última vez que eu fiz a instalação deles, opa, ó, eles não me trollaram. A última vez que eu fiz as instalações deles, eles travaram e não queriam iniciar. Vou logar aqui na plataforma. Opa, ó, tá. Logou. Beleza. Vamos logar aqui também. Zenkit-taref, Zenkit-shudô. Já estão todos configurados. Isso aqui depois, se vocês quiserem, eu apresento pra vocês. Isso aqui é a CTFs que eu fico fazendo pra brincar e eu tenho o controle de todas as CTFs que eu tenho que fazer, as que eu estou fazendo, que tá em desenvolvimento, as que eu trabalhei e tenho que estudar e as que eu já unei. É, bem legal essa tática. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver. O terminal já tá feito. Os ícones já estão feitos. A instalação do e-mail e do Zenkit já está ok também. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tipo, deem um like e comentem. E, pessoal, desculpa por minha voz. Tipo, minha voz tá muito ruim. Tanto é que eu tô meio dipado. E é isso aí, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, valeu e tchau, tchau.